A Cinquentinha continua dando pano pra manga. Mais uma vez mudou a regulamentação para o uso desse tipo de moto. E o Bahia Motor foi conferir. Olha só. Vimos até o Detran para esclarecer todas as dúvidas em relação à regularização da Cinquentinha. Muita gente ainda tem dúvida se ela de fato vai valer e se necessário habilitação para pilotar a moto. Confira todos os esclarecimentos aqui no Bahia Motor. O prazo para regularizar a Cinquentinha já passou. O que acontece é que as Cinquentinhas elas têm como outro qualquer veículo automotor de serem identificadas através de uma placa. Isso é uma situação. Isso já está valendo. O que na realidade foi, digamos assim, editado pela lei foi o prazo para que os órgãos executivos de trânsito, no caso os Detrans, passassem a cobrar multas por quem não está dirigindo habilitado. Mas entenda o seguinte, nós não podemos multar, mas a lei continua valendo para todo mundo ter que se habilitar para poder dirigir qualquer veículo, inclusive a Cinquentinha. E para quem conduz essas motos, como é que essas pessoas devem tirar a habilitação? Como tiram qualquer outra. Se dirigem a uma autoescola, pagam o serviço, abrem o serviço, e lá na autoescola elas vão fazer os cursos teóricos e práticos. O que o Detran está fazendo em relação de facilitar a vida das autoescolas para que ela realmente possa emitir a ACC, porque tem uma diferença entre a ACC e a habilitação A. Com a habilitação A você pode dirigir qualquer veículo de duas rodas, independentemente da cilindrada dele. Com a ACC você pode apenas dirigir uma cinquentinha. Se você tiver uma ACC e for pego dirigindo uma moto de 125 cilindrada, você vai ser multado do mesmo jeito. Então, o lógico é que a pessoa tire a habilitação A e não a ACC. Até porque as taxas que ele paga, a abertura do serviço, são exatamente os mesmos valores de se tirar a habilitação A. O que modifica um pouco em relação à lei é o conteúdo programático, que é menor em termos de aula prática e de aula teórica. Isso deve reduzir, está entendendo, em alguma coisa dentro da autoescola o preço da ACC. Mas não acredito que reduza muito. Se a cinquentinha estiver sem placa, ou se estiver com equipamento de segurança, por exemplo, piscalerte, farol, sem funcionar, ela é recolhida do mesmo jeito. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto